Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está na série A Bíblia foi escrita para você. Mês de setembro é mês da Bíblia e a Canção Nova todos os anos tem realizado essa série com o tema A Bíblia foi escrita para você, claro, fundamentada naquilo que é a inspiração do Padre Jonas Abib, nosso fundador da Canção Nova. E nesse ano estamos com o livro do profeta Ezequiel, esse é o segundo dia, você está bem no início e se por acaso você está vendo esse vídeo depois convido você a fazer essa série inteira e aproveitar os frutos de conhecer o livro do profeta Ezequiel aplicado na nossa vida hoje, nos nossos tempos, para que a sua vida espiritual, a sua retomada talvez com a palavra de Deus possa acontecer a partir dessa série. Vamos rezar? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Te oferecemos Senhor este dia, te oferecemos Senhor nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, todo o nosso ser, para que tudo em mim, tudo em nós esteja voltado para este momento, para a sua palavra, para que os nossos ouvidos não somente ouçam, mas sejam capazes de ouvir com os ouvidos interiores e guardar no coração o seu ensinamento. Senhor, nós queremos corresponder a tua palavra, corresponder à profecia de Ezequiel nos dias de hoje. Seja no que for que nós estejamos envolvidos, naquilo que trabalhamos, no nosso estado de vida, seja qual for a nossa situação de enfermidade ou de saúde, riqueza ou pobreza, a nossa situação afetiva, seja qual for, hoje nós nos abrimos a ti, Senhor. Hoje nós pedimos que o teu Espírito Santo nos livre de toda preocupação, que neste momento nós estejamos completamente focados em ti e em nada mais. por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, dos nossos santos anjos da guarda, dos santos e santas de devoção, oferecemos mais este dia nas tuas mãos, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ezequiel, capítulo 20. Nossa, que salto, né? Nós estávamos no capítulo 2 ontem, primeiro dia, agora vamos lá para o capítulo 20. Bom, como eu falei, nós não estamos presos a uma sequência de fatos cronológicos, mas nos guiamos pelos fatos proféticos em si. E hoje nós vamos refletir sobre essa situação do povo de Deus. Versículos de 1 a 12, capítulo 20, Ezequiel 20, de 1 a 12. No sétimo ano, no dia 10 do quinto mês, vieram alguns homens entre os anciãos de Israel para consultar o Senhor e sentaram-se em minha presença. Quem está falando é Ezequiel. Nisto, a palavra do Senhor veio a mim nestes termos. Filho do homem, fala com os anciãos de Israel e diz-lhes. Assim diz o Senhor Deus. Acaso viestes para me consultar? Juro por minha vida, eu não me deixarei consultar por vós, oráculo do Senhor Deus. Que duro, que duro, né? Não os vai julgar? Não os julgarás, filho do homem. Faz-os conhecer as abominações de seus pais e diz-lhes. Assim diz o Senhor Deus. Foi nesse dia que levantei a mão jurando tirá-los do Egito e conduzi-los ao país que eu havia explorado, uma terra onde corre leite e mel, uma joia entre todos os países. E disse-lhes, e disse-lhes então, lance fora cada um de vós os objetos detestáveis a que tem presos os olhos. Não vos contaminareis, não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não me quiseram atender. Ninguém lançou fora os objetos detestáveis que atraíam o olhar, nem abandonaram os ídolos do Egito. Pensei então em despejar sobre eles o meu furor e saciar contra eles a minha ira em pleno Egito. Mas agi por causa do meu nome, para não ser profanado à vista das nações entre as quais se achavam. Diante dessas nações, eu me dei a conhecer a eles, a fim de libertá-los do Egito. Tirei os pôs do Egito e os conduzi ao deserto. Dei-lhes então minhas leis e lhes fiz conhecer seus preceitos, graças aos quais vive quem os cumpre. Dei-lhes também os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles e saberem que eu sou o Senhor que os santifica. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando você está em apuros, quando você está no exílio, porque aqui estão no exílio, e você fala assim, eu vou consultar a Deus, eu quero entender por que está acontecendo esse sofrimento na minha vida, por que que eu estou passando tanta tribulação, por que que eu apanho tanto, por que dá tudo tão errado, por que, por que, por que, por que, por que, e eles vão lá consultar o Senhor. Querem saber o que fazer. E Deus só estava esperando eles chegarem. E muitas vezes, Deus só está esperando a gente chegar. Como um bom pai, ele vem para corrigir. E é necessário que eu e você, nós reconheçamos que nós estamos errados. Que nós falhamos com Deus. Que grande parte dos nossos sofrimentos, dos problemas que a gente enfrenta na vida, nós mesmos somos os responsáveis. Nós mesmos os provocamos. Aí você pode dizer, mas eu era ingênuo, não sabia. Eu era muito novo, por isso eu cometi tais erros. Isso, aquilo e aquilo outro. Sim. Tudo isso é verdade. Está na sua história. Mas é verdade também que nós fizemos escolhas. Mesmo lá atrás, mesmo sendo novos, mesmo sendo inexperientes, mesmo sendo enganados muitas vezes, mesmo, mesmo, mesmo. Apesar de várias circunstâncias, o agente fui eu quem escolheu o caminho. Fui eu. E aí, eu não estou falando isso para a gente dizer, nossa, tudo é culpa minha? Não. Tem muita coisa que não é culpa sua. Assim como muita coisa não é culpa minha. E está acontecendo. Está tendo problemas na vida. Estamos enfrentando dificuldades. Mas aqui, o caso é claro que a culpa é do povo. E Deus está dizendo isso para eles. Eu fiz uma aliança com vocês. Eu estendi a mão e jurei. Jurei que vocês seriam o meu povo. Eu tirei vocês do Egito. Eu dei leis. Eu dei para vocês duas tábuas com leis. Eu dei para vocês liturgia, um jeito de cultuar, diferente de todos os outros povos, que tem um monte de ídolos, de deuses. Vocês têm um único Deus. Só que o que vocês fizeram? Vocês só tinham que abandonar as práticas erradas. Aqueles ídolos, aqueles deuses estranhos lá dos outros povos. Mas vocês não fizeram isso. Vocês não fizeram isso. Apesar de tudo que eu fiz por vocês. Deus está dizendo. Olha só. Reconheça. Reconheça. Vocês vieram me consultar agora porque apertou o problema. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente volta para Deus porque está na pior. Está errado? Não. Volte mesmo. Mas saiba. Saiba que a solução não vai ser, ó, mágica. Saiba que Deus é pai. Deus ama. E aqui, a paternidade de Deus está agindo de acordo com aquilo que, historicamente, o povo, naquele tempo, muito antigo, dos tempos antigos, era capaz de compreender a ação de Deus e a voz de Deus. Quando Jesus veio, Jesus mudou a linguagem. Mas o amor de Deus aumentou só. Se pode ser assim, se pode dizer, né? O amor de Deus não pode aumentar. Ele é o mesmo. Mas nós podemos ver mais claramente o quanto Deus nos ama em Jesus. e a linguagem, o jeito, ficou mais preciso. Por quê? Porque era ele mesmo falando. Aqui tem o intermédio de um homem que não é Jesus, que não é Deus. Então, ele falava e Deus falava para o homem. Olha, fale isso, profeta, porque eles vão entender essa linguagem. Enfim, nós erramos. Nós pisamos na bola. Deus foi ao seu encontro, ao meu encontro. Através de Jesus, nosso Senhor, que deu a sua vida para nos salvar, se entregou na cruz por nós, nos resgatou antes mesmo de nós o conhecermos, nos dê um presente maravilhoso do batismo que abre a porta do céu para nós, nos faz filhos adotivos de Deus, mesmo antes de você ter consciência dessa graça. Um parênteses. Tem gente que pensa assim, ah, eu não posso batizar meu filho porque ele precisa ter consciência para abraçar a fé. Os pais podem abraçar a fé em nome dos filhos. Se você acha isso absurdo, então, quando o seu filho nascer, não dê nada a ele, herança alguma. Mesmo que você tenha muito dinheiro, seja bastado, né? Não dê nada. Deixa ele escolher depois. Se ele precisa ou não. Não dê leite. Não dê nada. Se é graça de Deus abundante para a salvação eterna, como eu vou negar isso? Se eu creio e se eu já abracei a fé conscientemente, como eu vou negar isso a um filho? A uma filha? Bom, fica aí para a sua consciência, para pensar. Pode até discordar, mas a Bíblia está cheia de relatos, de batizados, famílias inteiras. e a igreja nunca negou isso. Nunca negou. Graças a Deus, você pode batizar sim seu filho, sua filha, na sua fé, na mesma fé que você tem, os seus padrinhos também, para que esse filho, essa filha cresça na graça de Deus e assim seja levado também depois a catequese dentro de casa e depois na igreja e receba os outros sacramentos, sacramentos da comunhão, sacramentos do crisma e assim por diante para viver saudável a sua fé e não cair na desgraça de abandonar aquilo que Deus nos deu. Porque foi isso que o povo fez. muitas vezes a gente vai chegar até Deus desesperado, desesperada, querendo consultar Deus porque a gente está sofrendo e você está indo num lugar certo, não há lugar melhor. Tem que ir a Deus mesmo. Mas, pode ser que você também escute dele. Jarlis, você está passando por isso porque você me abandonou. Jarlis, você está sofrendo isso porque você voltou às costas e você voltou para os ídolos. Você não me ouviu. Eu tinha um caminho para você seguir aqui diante dos seus olhos. O que você estava fazendo lá? Por que você voltou às costas para mim? Olha tudo que eu fiz por você. E não é para jogar na nossa cara, não. É para dizer o quanto ele estava lá. Era Deus o tempo todo, amando, me amando, te amando. e claro, mais do que os nossos pais biológicos, ele tem o direito, sim, de nos chamar a atenção para uma retomada de vida. Talvez hoje o que Deus mais queira de mim, de você, é que nós nos façamos humildes diante dele, reconhecendo o que erramos para que ele, sim, possa encontrar um coração verdadeiramente disposto a ser guiado para uma vida nova, para uma retomada, para a santidade, para o caminho de Deus. Senhor, nós te pedimos isso. Muda o nosso coração, muda o nosso interior, muda o meu coração, Senhor, para que eu possa ouvir de fato e enxergar diante dos meus olhos a verdade de que fui eu que busquei outros caminhos. Fui eu, muitas vezes, que procurei o caminho errado, resolver as questões da minha vida e fiz planos que não são os planos de Deus. E por isso deu no que deu e por isso deu errado, Senhor. Por isso eu sofri e sofro hoje muitas questões. Mas, Senhor, manda teu Espírito Santo para mudar o meu coração, para que eu volte à tua presença e volte a fazer a sua vontade e abandone toda a idolatria diante dos meus olhos, tudo aquilo que era talvez até dissimulado na minha vida como falsa piedade, mas que na verdade era um ato de idolatria que eu estava vivendo e não de adoração a ti, de respeito aos seus mandamentos, respeito ao culto divino aqui o sábado, mas para nós hoje, domingo, dia do Senhor, dia da Santa Missa, dia de louvor, de glória a Deus, em que fiz apenas mais um dia de lazer para mim. Senhor, perdoai-me e livrai-me desses pecados. Amém. que o Senhor nos abençoe e nos faça seguir, mesmo com essas palavras duras que nós ouvimos, mas que o nosso coração de verdade se volte para Ele. Teremos ganhado o dia. Que esse segundo episódio da série A Bíblia foi escrita para você aqui com o profeta Ezequiel seja realmente transformador. possa reverberar pelo seu dia inteiro e fazer uma verdadeira transformação na sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe que nós estamos vivendo nesse mês de setembro a série A Bíblia foi escrita para você na Canção Nova. São só 20 minutos, é bem curtinho e você pode ajudar muita gente que está precisando da palavra de Deus a se reencontrar com o Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. é? Música Ali Música Legenda Adriana Zanotto